O acordo entre os líderes europeus deve ser assinado na cimeira de dezembro e as medidas postas em prática nos próximos dois a três anos. É o calendário proposto pela chanceler alemã para aumentar a integração orçamental na União Europeia. Angela Merkel defendeu este caminho para ultrapassar a crise da zona euro perante o Parlamento Europeu em Bruxelas. Uma mais profunda integração económica e monetária exige uma política económica comum. Não havia e continua a não haver suficiente coordenação política ou económica. Por exemplo, não é possível no âmbito da atual União Monetária pedir ou mesmo exigir mais capacidade competitiva a nível dos Estados-membros de forma a potenciar mais crescimento económico e emprego. A eurodeputada alemã e co-líder do Grupo dos Verdes, Rebeca Harms, não põe em causa o mérito das propostas, mas considera que é preciso mais urgência nas decisões. A senhora Merkel apresenta um calendário que implica uma longa caminhada. A falta de sincronia das políticas europeias começa a ser um grande problema. Algumas das medidas propostas pela chanceler alemã passam por harmonização nos mercados financeiros e maior controlo de Bruxelas sobre os orçamentos nacionais. E agora, vamos lá? Olha só, vamos lá? Asta, a gente vai fazer isso. Olha só, vamos lá? Vamos lá?